Eu sou o ursinho Gummy, sou o ursinho Gummy Eu sou um doce muito doce, sou o ursinho Gummy Goma a mexer, sou o ursinho Gummy Sempre sorrir e divertir, sou o ursinho Gummy Gummy, 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 gummy Gummy, 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 gummy Baidinho badole e festa Bambinho badole e festa Bredinho badole e festa Festa pop Baidinho badole e festa Bambinho badole e festa Bredinho badole e festa Festa pop Eu sou o ursinho gamin Sou eu a simogamy Eu sou um docinho que gostou Sou o ursinho gamin Goma é mexer Sou eu a simogamy Sempre sorrir E digo atir Sou o ursinho gamin Oh yeah Batadidubidubidubidub kмен Assim podes trincar-me Gummy, 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 gummy Baidinho, badol e festa Bambinho, badol e festa Breadinho, badol e festa, festaop Eu sou ursinho, gammie Sou eu-únsinho, gammie Eu sou um doce, muito doce, sou assim o Gami Goma a mexer, sou eu assim o Gami Sempre a sorrir e divertir, sou assim o Gami Eu sou um doce, muito doce, sou assim o Gami Goma a mexer, sou eu assim o Gami Sempre a sorrir e divertir, sou eu assim o Gami Oh, yeah Here's the bop Here's the bop Here's the bop The Gummy Bear Christmas Megapix We bring the bear bears up in the air We bring the bears, we bring the bear bears up in the air We bring the bear bears up in the air We bring the bear 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.